Bom pessoal, estou aqui de novo com vocês, eu sou o Thiago, estou trazendo um novo conteúdo. Uma vez que a gente já conheceu as partes do corpo e depois os sentidos, agora a gente vai conhecer um pouco sobre a lateralidade. O que é a lateralidade? É a capacidade de um indivíduo distinguir o que é o lado esquerdo e o que é o lado direito. Como que a gente aprende isso? A partir lá do ensino infantil, do pré-escolar, a gente vai conduzindo atividades para o aluno conseguir diferenciar esses dados. A primeira atividade que a gente vai fazer é bem básica, eu vou estar utilizando duas fitinhas, uma vermelha e a outra amarela, vou amarrar no bracinho do aluno, do nosso filho, a criança que estiver aprendendo e aí a gente vai tentar induzir ao movimento, tá bom? Bom galera, estou aqui com a Ana Laura, tá bom? Agora que a gente já colocou as fitinhas, uma fitinha amarela e um braço e vermelha no outro, eu vou pedir para a Ana Laura levantar o braço de acordo com as cores, tá bom? Olha lá, olha lá para a câmera, direito, um, dois, três e levanta o braço amarelo. Levanta, abaixou agora, só levantar e abaixar, tá bom? Vermelho, amarelo, ok, tudo bem? Agora a nossa próxima atividade é o giro do nosso corpo de acordo com os lados, tá bom? Olha lá, vira para lá, então, assim que eu falar, você vai virar de acordo com uma cor, você vai olhar para trás de acordo com uma cor, tudo bem? Amarelo, isso, amarelo, vermelho, ok, vermelho de novo, show de bola. Bom pessoal, uma vez que a gente já fez os braços e a gente já fez o giro para trás, agora a gente vai fazer as pernas, coloquei outras fitinhas do lado com as mesmas cores, tá bom? Olha lá, agora além do braço, eu vou falar a perna também para você levantar, tá bem? Um, dois, três e levanta o braço amarelo, aconteceu, perna vermelha, isso, perna amarela, ok, braço vermelho, ok. Uma vez que a gente já distinguiu os lados de acordo com as cores, agora que a gente coloca o conceito de direita e esquerda. Do lado vermelho é a esquerda e do lado amarelo é a direita, agora fica mais fácil para a gente identificar o que é esquerda e direita, tá bom? Agora que eu já defini o que é o lado esquerdo e o que é o lado direito, eu vou já dar os comandos de acordo com a esquerda e com a direita, tá bom? Vamos lá, 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 eu vou falar o braço e a perna, tudo misturado agora, quero ver se você vai fazer, tudo bem? Um, dois, três e braço direito, baixou, braço direito, entrou, desceu, perna esquerda, perna direita, ok, braço direito, ok, braço esquerdo, agora eu quero que você olhe para trás e acolhe para a esquerda, olha para trás e diga o que você fez, vai lá, tira para a esquerda. Isso, giro para a direita, ok, show e bora. Bom pessoal, agora a tarefa é um pouco mais complicada, vai ser a lateralidade cruzada. Alunos do ensino infantil pode ser que não consigam fazer essa atividade, então pode deixar que eles vão aprender mais para frente, que vai entrar. Antes da gente começar, a gente vai ter que entender que o nosso corpo é dividido em dois, através do doito sagital, aqui, meu lado direito, meu lado esquerdo. Como vai ser essa lateralidade cruzada? A gente vai passar um lado para o outro, por exemplo, meu braço direito vai vir para o meu ombro esquerdo, meu braço esquerdo vai vir para o meu ombro direito, meu braço direito vai vir para o meu joelho esquerdo, meu joelho esquerdo agora, eu vou tentar cruzar ele para o meu lado direito, entendeu? É dessa forma que a gente vai fazer. O que vai ser agora? Quando eu for lá, perna amarela, você ao invés de pegar o seu pezinho aqui do lado do amarelo, você vai pegar o seu pezinho aqui do lado do permiso. Bom, e aí se ver, tudo bem? Perna amarela. Isso. Pé no vermelho. Mão no amarelo. Isso. Mão no vermelho. Ok. Isso é isso que eu mando. Bom, pessoal, agora ainda sobre as linhas a gente vai desenvolver a lateralidade. De forma neutra, a gente vai tentar conduzir o nosso corpo em cima da linha. Assim, ó. Neutra, ó. Dos dois lados. Vamos lá. Ó. O que ele passou? Ele levantou e voltou desposta. Volta desposta. Agora, só com o lado direito, tá bom? Ó. Em cima da linha. Só com o lado direito em cima da linha, ó. Ó. Voltou desposta. Só com o lado esquerdo agora, ó. Isso. Voltou desposta. Agora, com o âmbito do pessoal. Essa é mais difícil, tá bom? Com o âmbito do pessoal, mas o pé direito, tá bom? Qual que é o pé direito? Isso. Ah, então vamos lá. Pé direito, ó. Vão dar a volta, ó. Ok. Voltou desposta. Agora, o pé izquierdo, tá bom? Ok. Show de bola. Nós vamos andar em cima dessa linha. Vamos lá, ó. Andando em cima da linha. Sair e voltou desposta. Ok. Agora, o nosso passo é um pouco mais largo. Andando em cima da linha, andando em baixo do lado, ó. Sair e voltou desposta. Isso. Agora, como vai ser? A gente vai andar em cima do nosso coelho desse também, ó. Tem o passo do ar e o dedo vai descer, ó. Tem o passo do ar e o dedo vai descer. Tem o passo do ar e o dedo vai descer. Sai do outro lado, colocou. Isso. Agora a gente vai com a ponta do pé em cima da linha. Vai ser mais difícil. Ponta do pé. Vamos lá, lá. Ponta do pé. Isso. Coloquei, colocou as costas. Agora é a ponta do pé em cima da linha, tá bom? A gente vai virar e vai nos pôs de cima da linha, ó. Não pode pular fora, hein? Bom pessoal, agora eu fiz vários quadrados aqui com a fita. O que que eu vou fazer? Vou dizer vários comandos e ela vai ter que ir pulando dentro desse quadrado, tá bom? Vamos lá, lá. Vai lá no meio do quadrado. Vamos ver esse quadrado no meio. Isso, ficou aí. Quando eu falar esquerda, você compra o quadrado direito. Ou não, passei a ferrada. Ah, quando eu falar esquerda, você compra o quadrado esquerdo. Quando eu falar direita, você compra a direita. Frente, pra frente. Traz, pra onde? Ok. E bom, você faz o quê? Isso. Você abaixa e você levanta, tudo bem? Quando eu falar ficar com o pé só, você fica com o pé que a gente tá, tudo bem? Um, dois, três e esquerda. Vai pra esquerda, vou pra esquerda. Qual que é a esquerda? Isso. Direita. Frente. Traz. Frente. Mais rápido agora. Mais rápido agora. Vamos morto. Olha onde você tá. Qual quadrado você tá? Isso. Morto. Vivo. Direita. É direita? Esquerda. Isso. Direita. Atenção. Frente. Atrás. Esquerda. Direita. 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 Isso. Frente. Morto. Morto. Esquerda. Isso. Vivo. 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 Vivo atrás. Ok. Agora um pé só. Tá bom? Um pé só. Um pé só. Direita. Isso. Fula com o pé só. Pra direita. Isso, um pé só para frente Troca o pé esquerdo Ok, pé esquerdo para a esquerda Pé esquerdo para o outro Ih, vai cair não Pé esquerdo vivo Olha, agora botar direita Ok, isso aí, olha lá Ok, agora botar direita